Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa critica a ausência de menções a Jesus no documento do sínodo da Amazônia. O Papa Francisco, muito preocupado com as pessoas querendo somente, digamos que, priorizar questões secundárias, a não ser a evangelização na Amazônia, fez um duro alerta àqueles que querem deixar para trás a evangelização para poder dar pautas secundárias ao sínodo. O Papa disse o seguinte, olhemos juntos para Jesus crucificado, para o seu coração aberto por nós. Comecemos dali, porque dali brotou o dom que nos gerou. Dali foi derramado o Espírito que renova. O Papa disse que é de Jesus que se formou tudo, de Deus que se formou todo o universo. Não a essas ideias pagãs e etc, que visam outros, digamos, deuses. Foi uma dura, digamos, que homilia àqueles modernistas, a teologia da libertação, que queriam, digamos, que um Papa somente do ecológico. Obviamente, na homilia, o Papa cita pouquíssimas vezes a Amazônia. Pouquíssimas. Ele fala sobre a preservação e etc. Foi pouquíssimas vezes. Ele mais fez alertas, como no início, falando sobre o sacerdócio, o dom sacerdotal. Que ele não seja usado como negócio. Ele não seja usado como somente, digamos, uma moeda de troca. Sobre a missão evangelizadora, ele citou até Bento XVI. Ele disse o seguinte. A igreja não pode, de modo algum, limitar-se a uma pastoral de manutenção para aqueles que já conhecem o evangelho de Cristo. O ardor missionário é um sinal claro da maturidade de uma comunidade eclesial. Ou seja, convertendo as pessoas, evangelizando os pagãos. Essa é a missão da Santa Igreja. Esta é a missão de todos os padres, bispos e leigos. Devemos levar a luz. Devemos levar o evangelho, a Santa Igreja, àqueles que não a conhecem. Isso se tem muito na Amazônia e se também tem muito em todo o Brasil. Muitas pessoas não conhecem direito ao Nosso Senhor Jesus Cristo ou a Santa Igreja Católica. O Papa deixa claro que devemos partir dos exemplos de Jesus, não de outras levianidades. Como muitos bispos, muitos padres modernistas e até leigos da teologia da libertação querem. É um grande alerta, é um grande alerta, uma homilia sóbria em que Nosso Senhor Jesus Cristo proteja o Santo Padre nesta investida, neste alerta e neste caminhar. Será muito atacado, obviamente. Por um lado, dos modernistas da teologia da libertação, do outro, dos modernistas sismáticos. Escutem o que o Papa tem a falar. Não devemos vender o evangelho por um, digamos que, cego mundo, por negócios políticos e etc. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.